Pessoal, sejam bem-vindos ao OK Ops. Eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai estar dando uma olhada em como é que eu posso fazer os testes sem o que o Cumber, de uma forma que ele continue sendo legível. A gente falou que a ideia do BDD é que ele seja uma ponte de comunicação com o pessoal do negócio, que ele seja legível, independente se você sabe código ou não, se você consegue ler código. Mas vamos dizer que você julgou que o BDD não faz sentido, não faz sentido você usar BDD, não faz sentido porque você não está próximo de uma pessoa de negócio. Será que existe uma opção para que o seu código continue sendo legível, para que uma pessoa que esteja entrando na equipe consiga ler o código de uma forma que ela consiga entender o que está ocorrendo e de repente ela consiga usar o código também como uma documentação viva de alguma forma? Claro que não vai ser exatamente como o Cumber, mas tem coisas que a gente já começou a fazer nesses vídeos, tem coisas que a gente pode continuar fazendo e tem coisas extras que a gente vai fazer uma vez que não tem Cumber, que a gente pode fazer com que nossos testes sejam legíveis. E aí hoje a gente vai, nosso código ensina, então hoje a gente vai tirar o Cumber e vai colocar o JUnit, a gente vai usar o JUnit 5 porque ele tem algumas funcionalidades bem legais que o JUnit 4 não tem. Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu vou postar os links dos vídeos anteriores também e vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que abrir é olhar aqui o nosso Build Gradle, que é onde estão todas as nossas dependências e a gente colocar as dependências do JUnit 5 que a gente vai achar. E tudo isso está na documentação, eu não vou fazer, a ideia não é ser um vídeo de introdução para o JUnit 5, mas simplesmente como você pode usar o benefício e não é tipo, ah, se eu não tenho que o Cumber não serve. Então a gente vai colocar aqui as dependências do JUnit 5, então eu vou colocar aqui, eu vou tirar o Cumber e eu vou deixar o REST Assure porque a gente vai continuar usando o REST Assure e eu vou colocar aqui algumas dependências. Eu vou colocar essa do JUnit 5, eu vou colocar essa do JUnit, essa JUPYTER API, essa aqui eu não preciso dela agora e essa aqui que é do JUPYTER ENGINE, que é a ENGINE dele. Eu também preciso dizer que o meu teste vai usar o Use JUnit Platform, que eu vou dizer agora que meus testes vai usar o JUnit 5, tá bom? Tudo que depender de teste, tudo que for teste vai usar o JUnit 5. Beleza, então isso por si só eu vou apertar aqui esse botãozinho aqui para ele recarregar, se ele já não baixou ele vai baixar. E aí agora eu tenho como usar o JUnit 5, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tirar algumas coisas que a gente não precisa, tá? A gente não precisa mais disso, a gente não, enfim. Mas eu também preciso adicionar algumas coisas, né? A ideia é a gente limpar um pouco a casa. Eu não vou tirar agora porque eu quero que o código compile de alguma forma, tá? Tá, então o que a gente vai fazer? Eu vou criar um pacote agora chamado de testes. Então a gente tem esse de steps, que é do QCumper, esse de suporte, que a gente vai continuar usando. E agora eu vou criar um pacote chamado tests. E aí eu vou criar aqui um base test, que vai ser um teste que vai ser minha base para eu colocar configurações do REST Assure. O que ocorreu aqui? New class, agora, base test. E eu vou colocar algumas configurações do REST Assure que a gente já tem aqui na nossa classe de config, tá? Então, ó, eu já tenho tudo isso aqui que for do REST Assure, eu vou colocar nessa base test para mim porque vai ser a minha configuração, tá? Ele já não está compilando porque a gente removeu tudo daqui, né? Então a gente vai... a gente removeu a dependência do QCumper. Então eu vou colocar aqui e aqui eu vou criar um método chamado void e eu vou dizer... REST Assure, será? É a configuração do REST Assure. E eu vou dizer que esse método, ele tem uma notation chamada beforeAll. Tá vendo aqui, ó, beforeAll do Jupyter, que é o JUnit 5. Esse beforeAll, esse aqui tem que ser estático para poder usar um beforeAll Static Void. E você clicando aqui, você vai ver o que é que esse beforeAll faz. Então ele vai dizer que ele vai fazer essa configuração para uma vez só. Ele não vai fazer para todos os testes. Para todos os testes, para cada um seria before each, mas eu vou fazer um beforeAll que ele vai fazer isso só uma vez e depende de quantos testes eu tenho, que eu não preciso disso para todos os testes. E aqui eu coloquei nossas configurações, que é... que eu tirei de lá, né? Que eu copiei do config, que é a nossa base URI, a URL base, o caminho base, a configuração aqui do Request Specification. E eu preciso desse token. Beleza? Então tem aqui o método. Beleza, então a gente tem a mesma configuração que a gente tinha aqui. Esse aqui é um beforeAll, ele só vai rodar uma vez. E aqui é para como a gente está pegando o token. Beleza, então eu já tenho o meu teste base. E agora como é que eu vou fazer meus outros testes? Então eu vou pegar o que a gente já fez aqui do... A gente vai usar primeiro o do usuário, user, user features, que foi quando eu crio um usuário. Eu quero criar um usuário, né? Quando eu crio um usuário, deixa eu pegar um em português. Quando eu crio um usuário, então o usuário é salvo no sistema. Então esse é o primeiro teste que a gente vai fazer. Tá? Então eu vou chamar aqui de... de... user tests. Como a gente tem feito tudo em inglês, eu vou... E agora eu não tenho como fazer um teste em inglês, outro em português, eu vou fazer tudo em inglês, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que dizer que esse vai usar o base test para usar a configuração do REST Assure. Então eu tenho que estender, né? Para usar a hierarquia e aí base test. Só o fato de eu fazer isso, ele vai usar o before all, ele vai executar isso uma vez, fechou e ele vai usar todas essas configurações aqui para mim. Eu, o JUnit 5, tem a opção de você colocar um display name, que ele vai, na hora do relatório, ele vai colocar esse nome. que você colocou aqui, em vez dele criar user test, você usa esse display name, e aí você pode dizer alguma coisa aqui. Eu vou dizer... Um usuário, a user, must be able to register into the system. Um usuário ou uma usuária deve poder conseguir se registrar no sistema. Beleza? É o que a gente está dizendo ali. E agora a gente vai criar o nosso primeiro teste, tá? Então eu posso colocar um public void, ou só void, enfim. E eu vou dizer o nome do teste, tá? Então o nome do teste, como a gente não está usando aqui o Cumber, é interessante você colocar o nome de um método do teste que ele seja dissertativo, né? Que ele explique o que você quer fazer. Então o que a gente está... O nosso teste é criar um usuário na loja, criar um usuário na loja, né? Então o que é que eu vou dizer? Must be able to create new user. Deve ser capaz de criar um novo usuário. Beleza? E aqui eu tenho que dizer que ele é um teste. Então eu boto um arroba teste. E aí ele já sabe que isso aqui é um teste. E é isso que ele tem que executar. Eu também vou colocar um display name, que eu vou explicar aqui de uma forma do que é que isso está fazendo. Inclusive eu inverti, tá? Esse aqui deveria ser aqui embaixo. E esse aqui deveria ser aqui em cima. Porque esse aqui é o que o teste está fazendo. E aqui eu vou dizer que é... Tests for user features. Testando as funcionalidades do usuário. Então tudo relacionado a testar o usuário, eu colocaria aqui. Beleza? Ótimo. E aí agora o que é que o nosso teste vai fazer, né? Nosso teste vai fazer o que ele já faz aqui nesse... Nesse step definition. Quando eu crio um usuário, então o usuário é salvo no sistema. Então quando eu crio um usuário, o usuário é salvo no sistema. Então eu vou copiar esse aqui. Eu vou copiar esse aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou jogar a primeira coisa que eu copiei. E eu vou colocar a segunda coisa que eu copiei aqui. E agora resolver os problemas. Aqui eu tenho que importar, que é o builder. Esse builder é um usuário. Então eu vou criar um usuário. Isso aqui é a API do usuário. E eu vou criar uma variável de classe. Que eu vou dizer que é o quê? User API. User API. É uma nova user API. Beleza? Eu vou importar o assertDepth. E eu vou importar o is também. Que é o is do coreMatters. Ah, esse is aqui. Ótimo. Beleza? Eu vou ter que... É... Deletar tudo que a gente fez aqui. E uma coisa que a gente fez também é isso aqui. Quando a gente cria um usuário, a gente deleta esse usuário. Aqui a gente esqueceu. Mas no inglês tem aqui. Eu tenho que deletar o usuário que eu criei. Então a gente tem que ser capaz de deletar esse usuário. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um outro método chamado voidDelete. NewUser. Como a gente sabe que usuário foi esse que a gente criou. Eu vou me beneficiar disso. Então eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que eu vou deletar somente um usuário. Então quando a gente vem aqui no... API. UseAPI. A gente tem um método de deletar todos os usuários. Mas como eu sei qual usuário que eu estou deletando. Que eu estou criando. Eu vou deletar só esse. No que o câmbio ficava um pouco difícil de eu saber. Porque eu não tinha como me comunicar com esse gatilho. Esse gancho. Então aqui deleteUser. E aqui eu passo um usuário. Eu não tenho mais essa lista. Eu também não tenho um for. E aqui é simplesmente deletar esse usuário. E aqui é... A gente deleta o usuário pelo username. Então eu pego o username do usuário. Perfeito. Então agora o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que o UseAPI. Delete. User. E eu passo o usuário. Que usuário é esse? A gente tem acesso a esse usuário. Que é esse usuário aqui que a gente criou. A gente está criando esse usuário. E agora eu posso deletar. Eu devo deletar esse usuário. Então para eu ter acesso a esse método. A esse usuário dentro desse método aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou... Jogar essa definição aqui. Aqui para cima. E aí aqui em vez de eu redefinir. Eu uso essa definição. Então quando eu for deletar o usuário. Eu posso chamar aqui ExpectedUser. Beleza? O único detalhe é que eu tenho que garantir. Que esse método vai ser chamado. Depois de cada teste. Então eu faço um After. AfterEach. Então depois de cada um teste. Ele vai executar esse método. Ele vai executar esse teste. E vai executar esse método. Vai executar esse teste. Vai executar esse método. Como a gente tirou o QCumber. Ele está falhando aqui. Eu vou ter que deletar essas coisas do QCumber. Para a gente poder testar. Tá? Eu posso colocar também o QCumber de volta. É uma opção que eu tenho. De colocar as configurações do QCumber. Caso eu queira testar com tudo. Mas eu vou deletar. Porque a gente não vai precisar disso. Então eu tiro o Steps. E eu tiro o QCumber Runner. E eu tiro as Features também. Que eu não preciso de nada disso. Beleza? A gente já está com a aplicação rodando. Né? Local Host. E agora eu posso executar esse teste. Ou eu clico aqui no botão. Ou eu executo a classe toda. Ou eu executo só o teste. Ou eu executo o teste por aqui também. O botão direito é executar o teste. O que ficaria melhor para você. Então ele vai executar o teste. E executou. Você vai ver que ele botou aqui. A mensagem. Então fica muito claro que teste é esse. Se a gente for ver. O usuário que a gente criou. É Rafa Lima. Então se eu venho aqui. E eu venho aqui para. User by username. E eu boto. Rafa Lima. Ele não existe. O usuário não foi encontrado. Está vendo? Porque ele deletou. Se eu não executo isso aqui. Se eu removo essa linha. E reexecuto o teste. Na hora que eu executo de novo. O usuário está aqui. Porque ele não foi deletado. Então a linha está deletando. O que a gente realmente quer. E se eu executo. Se eu executo o teste. Pela linha de comando. E eu abro o relatório. Agora não vai ser o relatório do Qcumber. Vai ser o relatório do JUnit. Ele tem o test for user feature. E aí quando eu clico. Ele vai me dar o nome do método. E o nome que eu criei. Para ele ser significativo. É esse nome aqui. Está vendo? Ele me deu esse nome aqui. O nome da classe. Está vendo? Ele me deu o nome que eu coloquei. E ele me deu o nome do teste. Então eu consigo fazer de uma forma. Que fique legível. E eu disserte sobre aquilo. Não vai ficar bonitinho. Como given when then. Dado que eu fiz isso. Não vai ficar bonitinho assim. Mas eu tenho como fazer de uma forma. E se a gente for ler o teste aqui em si. Ele vai ter aqui. Eu tenho o usuário esperado. Que eu estou buildando. Eu vou criar um usuário. Depois eu vou pegar o usuário. E agora eu estou verificando. Que o usuário que eu peguei. É o usuário que eu esperava. Então se você. Faz um código limpo. Existe um livro chamado Clean Code. Que pode lhe ajudar também. Mas se você faz um código limpo. Você consegue ter um código. Simples. Que tem muita coisa ocorrendo por debaixo dos panos. Mas não precisa estar no seu teste. Ocorrendo tudo isso. Então a gente encapsulou muitas das funcionalidades do nosso teste. Em outras partes do código. E a gente conseguiu mudar. Em relativamente quanto tempo esse vídeo. Não sei lá. Menos de 20 minutos. A gente conseguiu remover todo o Cucumber. Colocar o JUnit 5. E já com o teste funcionando. Se eu tivesse uma suíte maior. Ia ser muito mais trabalho. Mas só foi adaptar a nova biblioteca. Se o nosso teste não tivesse encapsulado dentro de domínio. Dentro de APIs. E Jetset. Se eu não tivesse feito essa organização. Aí seria um inferno. Eu conseguir transportar de uma biblioteca para outra. Mas agora. Obviamente é trabalho. Mas foi muito rápido. E a gente consegue ter isso relativamente rápido. Porque você encapsulou direitinho. Então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. No próximo vídeo a gente já vai ver. Como a gente vai trazer os outros testes que a gente fez no Cucumber. Para o JUnit 5. Porque os outros testes usam algumas funcionalidades. Do Cucumber. Que o JUnit 5 também nos entrega. E ajuda bastante. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu. Se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você gostou. Dá o legal. E é bem importante que você dê o legal. Porque é assim que o canal pode continuar evoluindo. E eu vejo você no próximo vídeo.